Olá, a redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300 por mês é um motivo da obstrução das votações no plenário da Câmara. Partidos de oposição já anunciaram que não votam outras matérias enquanto não for incluída na pauta a medida provisória que prorroga o auxílio até dezembro. E só para lembrar, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem um estudo que mostra que o auxílio emergencial foi a única renda para mais de 4 milhões de famílias. E para discutir a medida provisória, que já tem 164 propostas de alteração, os convidados desta edição do Câmara Debate são a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Bem-vindos, deputados. Muito obrigada, Regina, pelo convite. Obrigada ao deputado Lúcio também pela oportunidade do debate. Obrigado, Regina. Prazer em debater com a Sâmia. E eu me coloco à disposição de vocês. Queria começar com a deputada Sâmia. Queria que a senhora explicasse para a gente, aqui a senhora atribui essa demora na votação dessa medida provisória que prorroga o auxílio e também reduz o valor, já que tem até uma hashtag, hashtag 600, pedindo para manter o valor de 600 reais por mês. Pois é, Regina. O Congresso Nacional votou o auxílio emergencial de 600 reais para as famílias mais vulnerabilizadas no contexto da crise da pandemia da Covid-19 e 1.200 reais para mulheres, mães, chefes de família. Através da medida provisória 1.000, o governo Bolsonaro reduziu o valor desse auxílio para metade, ou seja, 300 e 600 reais. O que nós esperamos é que o conjunto dos congressistas que aprovaram justamente o auxílio, agora não aceitem que tenha uma redução tão drástica sem que o Congresso dê uma resposta. Isso não se trata somente de uma disputa política com o governo Bolsonaro, ou seja, nós queremos a manutenção de um auxílio robusto enquanto o governo quis reduzi-lo, mas se trata de uma necessidade da população brasileira. Ontem eu pude ter acesso a uma pesquisa publicada pela Fundação Getúlio Vargas e eles mostram que com o fim do auxílio emergencial previsto para dezembro, um terço da população brasileira pode entrar na linha de pobreza, ou seja, é uma situação muito dramática, significa que num contexto de crise, de recessão e de desemprego generalizado, infelizmente essa é a situação do país, o auxílio emergencial é uma política de renda fundamental para a sobrevivência, mais da metade das pessoas que recebem o auxílio emergencial utilizam para colocar alimento dentro da sua casa, por isso a necessidade de votarmos a MP1000 para que a gente possa aprovar os nossos destaques, as nossas emendas que modificam a redução do valor para a manutenção de 600 e também para que tenha extensão do prazo, para que ele não finge em dezembro. Deputado Moschini, esse estudo do IPEA também mostra que houve uma elevação na renda dos mais pobres, das famílias mais pobres, com reflexo até na economia, que facilitou não ter uma perda tão grande de consumo. Queria que o senhor falasse para a gente sua posição sobre o aumento do valor para 600 reais, ao contrário do que está pedindo a MP. Olha, nós temos que ter um parlamento também responsável com a política fiscal do nosso país, é lógico que eu quero de 600, 700, mil, acredito que ninguém vai se negar a isso, mas nós temos uma parcela de responsabilidade também, esse é um auxílio emergencial, ele é para um socorro momentâneo, ele não é um programa do governo para se perpetuar. Então, quando foi instituído esse auxílio de 600 reais, ele tinha um prazo já definido, foi prorrogado, depois foi prorrogado e agora nós queremos de 600, sim. Mas e o nosso país aguenta? Nós temos caixa para isso? Nós temos condições de pagar? Então, aí também, Regina, entra o senso de responsabilidade do parlamento. E é nesse contexto que eu entendo que o governo mandou a MP de 300 reais, porque é o máximo que eles podem pagar. A política econômica do governo, com certeza, definiu isso de acordo com as nossas condições financeiras. Agora, qualquer um queria pagar 600, o próprio presidente Bolsonaro tem certeza que o desejo dele era pagar 600 ou mais. Mas e aí? A questão da MP está lá para ser votada, aí nós já temos uma oposição política, uma restrição à pauta verdadeira, legítima, mas que nós temos que ter a devida cautela, porque a emenda, na grande maioria, nós já estamos com quase 150 emendas, na sua grande maioria, está prorrogando ou então encaminhando para alguns tipos de família, pessoas, de acordo com a sua necessidade e vulnerabilidade. Então, nós vamos ter que votar? Vamos ter que votar, sim. Eu até acho importante que cada parlamentar possa exercer o seu direito ali, mas a obstrução da pauta é um vetor legítimo da oposição que nós respeitamos. Entretanto, ao ser pautada, até mesmo eu na condição de vice-líder do governo, eu vou trabalhar junto aos meus pares para que nós possamos ter um voto de responsabilidade também com o nosso país. Aliás, não é só esse recurso, não é só esse tipo de renda, nós temos vários programas sociais que beneficiam as pessoas. Agora, o 600 foi extremamente importante. Vê como está o comércio local hoje. Olha, nós temos dificuldades de comprar, pelo menos aqui do meu estado, não tem tijolo, não tem cimento, não tem feto, foi uma realidade do comércio. Se você for nos hotéis de Porto Velho, os hotéis estão lotados. Então, nós estamos saindo desse momento gradativamente. E o auxílio emergencial também está sendo diminuído gradativamente. Agora, deputada Samy, apesar de necessária manutenção desse valor, de onde sairiam os recursos? Qual seria a fonte de financiamento para manter esses 600 reais? Regina, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de guerra logo no início da pandemia. O que significa que o governo federal está autorizado a investir tudo o que for necessário para que o país possa enfrentar esse momento da pandemia da melhor forma possível. Então, há possibilidade fiscal e orçamentária, porque o contexto de calamidade só se encerra em dezembro. E no que se trata a postergar o tempo do auxílio emergencial ou se transformar num programa de renda permanente, é necessário que no orçamento a ser discutido esse ano isso esteja previsto. E é importante, inclusive, entrar nesse aspecto, porque o governo anunciou como renda cidadã a possibilidade de retirar do Fundeb ou mesmo utilizar recursos dos precatórios para financiar esse programa. E nós recusamos veementemente essa proposta. Primeiro porque o Fundeb foi fruto de uma conquista dos educadores da sociedade brasileira, foi feita a partir de uma ampla discussão no Congresso Nacional e retirar fundos da educação para criar um programa próprio, seria muita irresponsabilidade com as metas que nós temos para estabelecer critérios mínimos de qualidade na educação brasileira. E precatórios, bem, seria um calote com boa parte das famílias brasileiras que esperam receber esse valor, além de ser uma pedalada fiscal, ou seja, você retirar de uma área prevista para tentar colocar num programa de renda. Nós temos algumas propostas para depois do período da calamidade, que tem dinheiro para isso, poder ter um programa robusto. E aí tem a ver com uma outra discussão, que é da reforma tributária. Nós achamos que é necessário que o andar de cima, ou seja, aqueles que têm mais condições de contribuir, possam contribuir mais, mudar a lógica de tributação no nosso país. Hoje os tributos recaem mais sobre o consumo. Nós achamos que precisa recair mais sobre renda e patrimônio. E a partir disso, inclusive, poderia aumentar a arrecadação do Estado e poupar os mais pobres, que junto com o programa de renda seria fundamental para equilibrar um pouco mais a situação de renda das famílias brasileiras. O deputado mencionou que o Bolsonaro gostaria de manter os 600 reais. Sinto em discordar, porque na verdade o Bolsonaro queria que fosse 200 reais, o próprio auxílio emergencial. Agora ele reduziu para 300, mas olha só, ainda é 100 reais a mais do valor que ele gostaria que fosse implementado desde o início da pandemia. O auxílio é fundamental para manutenção das atividades econômicas. No Estado de São Paulo, no mês de agosto, houve um aumento do ICMS. Sem o auxílio emergencial, seria, aliás, o homem da arrecadação do Estado do ICMS, sem o auxílio emergencial, provavelmente seria uma situação muito mais difícil do ponto de vista econômico. Então, essa política de renda é importante para que as pessoas consumam mais, para que os comércios não fechem, para que não tenha desemprego e para que a economia possa crescer. Essa agenda recessiva de não investimentos por parte do Estado, na verdade, só aprofunda a crise e torna a situação da população mais pobre muito mais difícil. Deputado Moschini, eu queria que o senhor avaliasse para a gente, porque o governo está com esse programa da renda básica, não seria o caso do próprio Congresso definir a fonte de financiamento para que, depois que acabasse o auxílio emergencial, já servisse também de fonte para essa renda cidadã, como ele está chamando? Eu entendo que o Congresso está debruçado sobre esse assunto. Eu estive na última sexta-feira com o relator de orçamento, senador Márcio, do Acre, e ele realmente tem buscado todas as fórmulas para equacionar, para encontrar um caminho para esse programa de renda. Agora, nós realmente estamos no orçamento de guerra, que nós mesmos aprovamos. É tanto que nós conseguimos pagar já quase 170 bilhões nesse auxílio emergencial. Esses 170 bilhões, ele voltou para a economia, ele girou, como disse o deputado Assama, é importantíssimo. Agora, nesse momento, nesse momento, será que nós temos condições de pegar o nosso orçamento, mesmo sendo de guerra, e fazer mais 170 bilhões de reais, mas sem cortar nenhum programa, porque esse auxílio emergencial foi instituído, está sendo pago, e nenhum tipo de programa social foi cortado para compensar esse recurso. Veja vocês que o nosso déficit orçamentário de 2018 para 2019 foi em torno de 180 bilhões de reais. Quer dizer, todo o déficit de 2018, nós pagamos aqui em cinco meses. Então, isso foi muito importante e muito oportuno. Agora, eu entendo que o orçamento é do Congresso, e o bolo é um só. O bolo é um só. O orçamento, ele é público, ele é nosso, e cada um vai lá e come um pedaço desse bolo, cada um vai tirando uma fatia. Nós não podemos deixar uma pessoa ir lá e comer um pedação desse bolo, e depois o outro não ter mais bolo para comer para os telespectadores entenderem, esse é o orçamento da União. Ele é fatiadinho, cheio de pedaços, e tem alguns pedaços que já tem destino certo. Já tem educação, já tem a saúde, já tem ali os poderes, e tudo está perfeitamente dividido. Agora, nós, como congressista, temos que se debruçar sobre esse orçamento e encontrar o caminho. O que nós não podemos, o que nós não podemos é ter, às vezes, um voto irresponsável com relação à política fiscal. Ah, vamos continuar pagando R$ 600? Vamos, parabéns, vamos pagar R$ 600. Mas, para aí, vai sair de onde o dinheiro? De onde que vai sair o dinheiro? Vamos buscar a solução? Se for uma solução plausível, eu topo. Mas, eu imagino, eu aqui, que a equipe econômica do governo deve ter buscado todas as formas e o caminho viável que encontrou é em cima desse valor. Agora, a gente tem poucos minutos, eu só vou fazer uma pergunta para os dois. É que alguns parlamentares estão defendendo a venda de estatais para poder financiar tanto o auxílio emergencial quanto os programas assistenciais. Deputada Sâmia, qual a sua posição? Seria uma alternativa? Não, eu sou radicalmente contra a venda de estatais, até porque boa parte delas correspondem a setores estratégicos para a economia brasileira, para a soberania nacional. Enfraquece muito o nosso país do ponto de vista da relação com os demais, mas também gera uma onda de desempregos, de queda na arrecadação, no consumo e ainda mais crise. Eu acho que essa lógica fiscalista e da austeridade precisa ser revista no nosso país. a gente precisa compreender o papel do Estado como um investidor, um garantidor de direitos, de manutenção das suas empresas públicas para que o país volte a crescer. Olha, nós temos estatais que são verdadeiros elefantes brancos. Eu entendo que nós temos estatais que são estratégicas para a nossa economia, para o nosso país, mas não é a questão de vender estatal para financiar um programa de renda. Nós temos que vender estatais para enxugar o Estado. O Estado tem que ser leve. O Estado tem que poder socorrer o cidadão no momento de pandemia e poder pagar 170 bilhões de reais. Mas nós temos estatais no Brasil que só servem para dar emprego. Só para dar emprego. Então, apesar de nós termos várias que são extremamente importantes, além de ser estratégicas para a nossa economia, não tem encabimento a gente no século XX, já na era da informática, ficar sustentando essas estatais como totalmente improdutiva, totalmente improdutiva e às vezes sem nenhum benefício para a sociedade. Deputados, muito obrigada pela participação, esclarecimentos aqui para nossos ouvintes e telespectadores sobre a medida provisória que reduz o valor do auxílio emergencial. Muito obrigada, Regina. Obrigada, deputado, pelo debate. Obrigado, Samia. Obrigado, Regina. Eu conversei sobre a MP1000 que reduz de 600 reais para 300 reais o valor do auxílio emergencial. Eu conversei deputados Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo e deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.